Alimentos processados não são apenas uma invenção moderna, é tão antigo quanto a própria humanidade. Nosso ancestral, o Homo habilis, que viveu entre 2.4 milhões e 1.4 milhões de anos atrás, descobre a primeira evidência de processamento de alimentos. O Homo habilis tinha dentes relativamente pequenos. Devido a essa característica, pensa-se que tal tendência evolutiva só poderia começar se o alimento estivesse sendo manipulado antes de chegar à sua boca, como a prática de bater as raízes com pedras ou fatiar tiras finas de carne para torná-la mais fácil de mastigar. E isso poderia significar cerca de 5% a menos na mastigação dele. O Home Eletros e o Home Neandertal tinham dentes muito menores do que se poderia prever com base no tamanho de seus crânios. A evolução só poderia favorecer essa redução no tamanho dos dentes se o alimento tivesse se tornado mais fácil de mastigar. E isso provavelmente só foi conseguido por meio do processamento térmico ou cozimento dos alimentos. No entanto, os alimentos processados hoje em dia tem uma conotação muito mais negativa. As palavras evocam imagens de lanches parecidos com poliestirenos cobertos de queijo ou refeições rápidas onde apenas se adiciona água, com saquinhos que contêm um pó de sabor suspeito. Estes são os alimentos ultraprocessados. Porém, o que levou nossos ancestrais a processar alimentos foi a preservação e continua sendo o principal fator por trás do processamento de alimentos até hoje. Avanços na tecnologia significam que agora podemos congelar rapidamente a produção no auge da estação, apenas momentos depois de ter sido extraída da terra, retendo aqueles nutrientes essenciais até que sejam liberados novamente, meses depois, em algum fogão, a milhares de quilômetros de onde o produto foi cultivado ou produzido. Um grande exemplo de processamento de alimento é o leite, que possui vários derivados, além do mais comum e conhecido dos queijos. Temos o leite condensado, que é o produto resultante da remoção parcial de água do leite e frequentemente adicionado de açúcar. Descoberto pelo francês Nicolas Apert em 1820, depois de uma pesquisa para esterilização e conservação de alimentos em embalagens emétricas. Em 1828, o inventor o francês Malbec aplicou o método Apert ao leite fresco de vacas para criar o leite condensado. Essa nova forma de tratar o leite expandiu-se por toda a Europa e em 1853 chega aos Estados Unidos através de Gale Borden, que patenteia o método em 1856. Um outro produto muito consumido hoje, por causa de sua versatilidade e praticidade extraída de seu processamento, é o café, que além de ser comercializado no já tradicional café em pó, temos o café solúvel, que foi inventado pelo cientista japonês Satori Kato em 1901, em Chicago. Kato expôs seu invento na exposição Pan-Americana em Buffalo, Nova York. Após isto, George Constant Louis Washington desenvolveu seu próprio método de café solúvel e foi o primeiro a comercializar em 1910. Um outro ponto importante sobre o consumo de alimentos processados por parte da humanidade se refere à alimentação dos bebês. Os bebês alimentam-se exclusivamente de bebê leite nos primeiros meses de vida e o aleitamento materno é crucial para o desenvolvimento dos bebês. Porém, milhões de crianças no mundo desenvolvem algum tipo de desnutrição por falta do leite materno, às vezes porque as mães não possuem leite ou porque não querem amamentar ou, em muitos casos, anos, houve a rejeição do leite por parte da criança, porque o seu organismo não tolera o leite materno ou qualquer outro tipo de alimento. Segundo estudos, apontam que, no século 18, a prática de amamentar não era mais vista pelas pessoas da sociedade europeia com admiração, sendo utilizado as amas de leite como um hábito rotineiro. Em função desse desmame precoce, a mortalidade infantil aumentou muito, chegando a alcançar a 99,6% das crianças em Dublin, na Irlanda, as quais não tinha a opção da ama de leite. Em Paris e em Londres, este índice chegou a 80 e 56%, respectivamente, mesmo as crianças sendo amamentadas pelas amas de leite. Contudo, na Suíça, em 1866, um farmacêutico alemão, preocupado com a alta taxa de mortalidade infantil em sua família, desenvolveu uma fórmula básica, que consistia de uma mistura de leite de vaca com a farinha de trigo e açúcar, para produzir um substituto do leite materno para as crianças que não podiam aceitar o leite das suas mães. O seu nome era Heinrich Nestlé, fundador da maior empresa de alimentos do mundo, a Nestlé, que está presente em quase todos os países e é a maior fabricante de alimentos do mundo, com uma receita de mais de 93 bilhões de dólares. Tenho certeza de que você já consumiu algum produto da Nestlé, seja um simples cafezinho, uma barra de chocolate ou um pedaço de bolo feito com leite condensado, com leite moça. Mas, a gigante da Suíça vem se modelando e se transformando ao longo dos velhos e dos novos tempos. E com isso nos perguntamos, como a Nestlé conquistou o mundo com a sua fórmula? Qual é a importância dela no mercado de alimentos manufaturados e como a Nestlé pretende se transformar na gigante dos alimentos sustentáveis e biofostificados? É exatamente isso que eu irei responder nesse vídeo. Quer aprender a tirar os seus projetos do papel e aumentar os seus conhecimentos? Leia um dos outros livros que eu indico. O link está na descrição deste vídeo. Fala pessoal, aqui é Alex. E conhecimento não vale nada se você não praticar. E aí, vamos começar? E por falar em praticar, já comece praticando a ajuda um coleguinha aqui e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você já é um inscrito, deixe o seu joinha. Dessa forma você vai estar me ajudando a trazer novos conteúdos. No dialeto da Suábia, da região sudoeste da Alemanha, Nestlé significa o ninho de pássaro pequeno. E foi no sul germânico que nasceu Heinrich Nestlé, em 10 de agosto de 1814, em Frankfurt. Ele foi o décimo primeiro dos quatorze filhos de Johann Ulrich Matthias Nestlé. E por tradição, Heinrich Nestlé herdou o negócio do seu pai e tornou-se um vidraceiro em Tongues Gassi. Exilado na Suíça por problemas políticos em seu país e a fim de preservar e adaptar-se melhor as novas condições sociais em VV na Suíça, onde passou a viver como um imigrante, ele muda o seu nome e adota a fotografia francesa, passando a assinar como Henri Nestlé. Antes de completar 20 anos, em 1836, ainda na adolescência, começa a estudar química e farmacologia. O interesse devido, e muito, ao fato de ver metade de seus irmãos morreram ainda jovens por problemas de saúde. Ele havia terminado quatro anos de aprendizado com J.E. Stein, um proprietário de uma farmácia. E no final de 1839, ele foi oficialmente autorizado a realizar experiências químicas, aviar receitas e vender medicamentos. Casou-se em 23 de maio de 1860, com Ana, Clementine, Therese e Reimann, filha de um médico e a qual sabia tudo sobre a mortalidade infantil, que atingia diversas famílias na Europa em sua época. Já em 1843, Henri Nestlé comprou uma das indústrias mais versáteis e progressistas da sua região na época, especializada na produção de canola. Ele também se envolveu em diversas outras atividades antes e durante a criação da Nestlé, como por exemplo, a produção de óleos de nozes, usada para abastecer lâmpadas de óleo, licores, cachaça, absinto, vinagre, fabricação e venda de água mineral gasificada e limonada. E em 1857, ele começou a se concentrar na iluminação a gás e festilizantes. É impossível dizer quando Henri Nestlé começou a trabalhar no projeto da fórmula infantil. O seu interesse é conhecido por ter sido estimulado por vários fatores. Dentre eles estão a alta taxa de mortalidade infantil na Europa e em sua família, onde ele viu metade dos seus 14 irmãos falecer antes de atingirem a idade adulta. A sua experiência como assistente de um farmacêutico e a sua esposa que sabia tudo sobre mortalidade infantil. Na Suíça, as crianças da época estavam tendo sérios problemas de desnutrição. Henri Nestlé, que era farmacêutico, resolveu desenvolver um alimento que contivesse todos os nutrientes necessários para as crianças. Ele combinou leite de vaca com farinha de trigo e açúcar, para produzir um substituto do leite materno para as crianças que não podiam aceitar o leite de suas mães. Além disso, Henri Nestlé e Jean Baltazar Schnetzle, o seu amigo e cientista em nutrição humana, retirou o ácido e o amido na farinha de trigo, porque eles são de difícil digestão para os bebês. O produto produto podia ser preparado pela simples adição de água. As pessoas reconheceram rapidamente o valor do novo produto. E logo a partir de 1867, a farinha láctea Henri Nestlé tornou-se indispensável para a sociedade suíça, e também estava sendo vendido em grande parte da Europa. Ao mesmo tempo, a 160 km a sudoeste de onde Henri Nestlé morava, o americano Charles Spage, um ex-consul dos Estados Unidos que se apaixonou pela Suíça, trabalhava na realização do seu sonho, que era construir uma fábrica de leite condensado, na esperança de replicar o sucesso da primeira fábrica no mundo, construída dez anos antes, por Gale Borden, nos Estados Unidos. Charles havia enviado seu irmão George àquela fábrica, para tentar aprender mais sobre o método Borden, que envolvia a evaporação da água no leite e a adição de açúcar. Apesar do nome, o leite condensado não passa por condensação, mas por evaporação. O primeiro registro de um método de concentração no leite é de 1827, na França, mas só virou processo industrial em 1853 com o empresário americano Gale Borden Jr. O leite condensado só se popularizou com a guerra civil americana, quando foi adotado como ração de soldados. As latinhas de 395 gramas eram fáceis de transportar e estocar. Além disso, elas continham 1.300 calorias, 80 gramas de proteínas e gorduras e mais de 200 gramas de carboidrato, ótima fonte de energia para um combatente. Junto, os irmãos fundaram a Anglo Suíça Condense Milk Company, na esperança de se tornar o principal fornecedor de leite em lata da Grã-Bretanha. Em 1877, surgiu um novo concorrente para desafiar Nestlé. Enquanto Henri ganhava alguns centavos vendendo a sua fórmula infantil na Europa Ocidental, os irmãos Page fizeram fortuna vendendo seu leite condensado em todo o mundo. Eles se tornaram o principal fornecedor do Império Britânico, como originalmente previsto. Mas, nesse mesmo ano, eles também se espalharam para os Estados Unidos e a Europa continental. Ansiosos por expandir seus negócios, os irmãos Page começaram a vender a sua própria fórmula infantil. Para Henri Nestlé, esta foi uma declaração de guerra, e por causa disso, ele lançou rapidamente a marca de leite condensado da Nestlé, em retaliação, iniciando uma guerra de preços implacável, que duraria quase 30 anos. Embora as duas empresas tenham crescido durante esse período, a concorrência prejudicou seus resultados intensamente. Henri e os irmãos Page eram homens orgulhosos demais para aceitarem a derrota para o rival, e eles não estavam dispostos a ceder. Mas, no ano de 1875, Henri Nestlé vendeu a sua empresa para os seus sócios. A Nestlé Company foi adquirida por Jules Monnerat, junto com Samuel Rossi, Gustave Marx e Louis Mayer. Em seguida, Henri Nestlé mudou-se para uma casa em Grion, onde mais tarde ficou conhecida como Vila Nestlé. E em 7 de julho de 1890, o fundador da Nestlé morre em sua residência, vítima de um infarto. Em 1882, a anglo-suíce chega aos Estados Unidos, mas a morte de George Page frustra os seus planos, e em 1902, a empresa vende a sua operação norte-americana, o que abre um caminho para uma eventual fusão com a Nestlé. Quando os três fundadores morreram, em um acordo feito após negociações no decorrer do ano de 1905, os diretores das duas empresas concordaram com uma fusão, e colocaram fim a uma rivalidade de quase 30 anos. E juntas, elas conseguiriam criar a maior empresa de alimentos do mundo. Fusão que resultaria na formação da Nestlé Anglo-Suisse Milk Company. A empresa tem duas sedes na Suíça, uma em Vevey e outra em Shan, e abre um terceiro escritório em Londres, para gerenciar as exportações de produtos lácteos. O início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, resulta em um aumento de demanda por leite condensado e chocolate. Mas a escassez de matéria-prima, o leite fresco, era escasso na Europa, e as fábricas tinham que vender leite para as necessidades do público, ao invés de usá-lo como ingrediente em alimentos. E as limitações do comércio entre fronteiras prejudicam a produção da da Nestlé Anglo-Suisse. Para solucionar esse problema, e acompanhar a crescente demanda por leite condensado e produtos lácteos, por meio de contratos governamentais, a produção da empresa teve que dobrar até o final da guerra. E para garantir que isso acontecesse, a empresa adquire instalações de processamento nos Estados Unidos e na Austrália. E ao final da da guerra, já contava com 40 fábricas. Mas, quando o leite fresco voltou a ficar disponível após a guerra, a Nestlé se endividou. O preço dos ingredientes estava aumentando, a economia desacelerou e as taxas de câmbio se deterioraram por causa da guerra, causando uma importante crise crise na Nestlé Anglo-Suisse em 1921. A empresa se recupera, mas é novamente abalada pela quebra de Wall Street em 1929, que reduz o poder de compra do consumidor. Contudo, essa época tem muitos aspectos positivos. A administração da empresa se profissionaliza, a pesquisa é centralizada, e produtos pioneiros como Nescafé são lançados. A Primeira Guerra Mundial ensinou a Nestlé uma lição valiosa. Não deixe todos os seus salvos na mesma cesta. Ao longo da década de 1930, a Nestlé abriu fábricas na Ásia e na América Latina. Então, quando a próxima guerra chegasse, eles estariam prontos. Coincidentemente, essa descentralização manteve a Nestlé protegida da Grande Depressão, e permitiu-lhes desenvolver um dos seus produtos mais conceituados, o Nescafé. A ideia do Nescafé veio do governo brasileiro, que queria que a Nestlé encontrasse uma maneira de usar o seu enorme excedente de café, resultado de uma queda dos preços da commodity. Os governantes brasileiros sugeriam fazer café em cubos. Mas, ao invés disso, depois de sete anos de pesquisas, a Nestlé acabou decidindo fazer um pó solúvel. E foi aí que surgiu o Nescafé. O Nescafé chegou às prasteleiras dos Estados Unidos em 1938, com publicidade mínima. Um ano depois, tornou-se um dos produtos de café mais populares do país. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, os lucros despincaram. Para a Nestlé, a eclosão da Segunda Guerra Mundial foi como um déjà vu. A demanda cresceu rapidamente no início, mas a escala de destruição global deixou a Nestlé com grande escassez de oferta. A ação salvadora da Nestlé veio em 1941, quando os Estados Unidos formalmente entraram na guerra. O Nescafé tornou-se o grande produto celebrado em quase todos os contratos militares e governamentais, impulsionando o registro de altos ganhos da Nestlé. Diante do fato da Suíça ficar neutra na guerra, que deixou ela cada vez mais isolada na Europa, muitos dos executivos da Nestlé foram transferidos para o escritório nos Estados Unidos. Devido a problemas de distribuição na Europa e na Ásia, a Nestlé abriu fábricas em países em desenvolvimento da América Latina. A produção aumentou drasticamente depois que a América entrou na guerra. O Nescafé se tornou a bebida principal dos militares americanos na Europa e na Ásia. A Segunda Guerra Mundial acabou sendo tão lucrativa para a Nestlé que eles imediatamente começaram a comprar pequenas empresas europeias, que não tiveram muita sorte. A melhor compra, de longe, veio em 1947, quando adquiriram a fábrica Maggi, fabricante de várias sopas e condimentos. Um ano depois, a Nestlé apresenta dois outros produtos de grande sucesso, Nestlé, o chá gelado, e Nesquik, que rapidamente alcança os mesmos níveis de popularidade do Nescafé. Nos anos seguintes, a Nestlé adquiriu a Cross Blackwell, alimentos congelados findos, sucos de frutas livres e alimentos congelados estofens. A partir do final da década de 1970, a gigante dos alimentos alimentos decidiu ir muito mais além, ampliando seu portfólio, passando a atuar em outros setores, se tornando uma empresa com múltiplas marcas. Primeiro, ela adquiriu o laboratório Alcom, que fez parte do seu portfólio por várias décadas e que a colocou no mercado farmacêutico. Depois, ela entrou também no mercado de cosméticos, ao adquirir 30% das ações da L'Oreal, empresa que esteve em seu portfólio até 2014. Também houve a aquisição da Flix, o que fez a gigante atual também no mercado de comidas para animais de estimação. A empresa também lançou sucessos mundiais na década de 1980, quando surgiu o Nespresso, que décadas depois, se tornaria extremamente popular, principalmente pela linha de cafeteiras, que conta com lojas e cafeterias ao redor do mundo. Ao longo dos anos, foram diversas outras aquisições, como a marca de rações para pets, Purina. Com a aquisição da Halston Purina em 2002, os negócios de cuidados para animais de estimação de propriedades da Nestré se uniram para formar a líder do setor, formando a Nestré Purina Pet Care. Ela também adquiriu a fábrica inglesa Halstreet, passando a fabricar o chocolate Kit Kat. Curiosamente, a Nestré possui os direitos sobre o chocolate em todo o mundo, com exceção dos Estados Unidos. Por lá, o chocolate Kit Kat é uma propriedade da Rush's, que tinha contrato antes da venda e que vale até hoje. Seguindo a mesma linha, a Nestré possui apenas em território americano os direitos sobre o ovo maltine. E em seu portfólio, também estão marcas de luxos como Perrier San Pelegrino, água mineral e Rangue Daz, fabricante de sorvetes. Hoje, a gigante é a líder do mercado em vários segmentos. É a maior vendedora de água mineral engarrafada, a maior vendedora de café, no Brasil, é a maior vendedora de chocolates e também a maior vendedora de alimentos para pets. Ao todo, são mais de duas mil marcas reconhecidas dentro do seu portfólio. Todo esse sucesso tornou a Nestré a maior fábrica de alimentos do mundo. Porém, nesse processo de expansão de sua linha de produtos fora do mercado de alimentos, a Nestré, ao se tornar uma grande acionista da L'Oreal Cosmetics, houve alguns contratempos. Logo depois dessa aquisição, a empresa sofreu com o aumento dos preços e a redução do crescimento nos países industrializados. As taxas de câmbios estrangeiras diminuíram, reduzindo por sua vez o valor da libra estelina, da libra, do dólar e do franco. Os preços do do café em grão e do cacau aumentaram radicalmente, apresentando mais problemas para a Nestré. A empresa decidiu se aventurar na indústria farmacêutica, ao adquirir a Alcon Laboratories Inc. Enquanto tentava lidar com as condições econômicas instáveis e explorava seus novos empreendimentos, a Nestré enfrentou a crise de um boicote internacional. E isso é o que veremos a seguir. A Nestré, como qualquer outra grande empresa, divide o seu sucesso com alguns problemas polêmicos em sua trajetória. No caso específico, uma das controvérsias mais importantes envolvendo a empresa, diz respeito à promoção do uso de fórmula infantil para as mães de todo o mundo, incluindo países em desenvolvimento. Uma questão que atraiu atenção significativa em 1977. Como resultado, criou-se um boicote contra a Nestré que dura até hoje. A Nestré continua a atrair críticas e que está em violação de um código de 1981 da Organização Mundial de Saúde, que regulamenta a publicidade de fórmula e substituto do leite materno. A empresa suspendeu toda a publicidade pública de fórmulas em países em desenvolvimento por quase 20 anos. O boicote continua até hoje, sem uma resolução satisfatória. A chegada do leite moça ao Brasil, o Milk Made, ocorreu em 1875, mas logo os consumidores apelidaram o produto de leite da moça, por causa do rótulo com a camponesa suíça Combalde. Em seguida, a Nestré decidiu ouvir os brasileiros e mudou o nome do produto para moça. E só após nove anos do lançamento da da farinha láctea na Suíça, o produto chega ao Brasil. Mas só foi em 1921 que a Nestré Anglosuíce inaugurou a sua primeira fábrica no Brasil, em Araras, São Paulo, produzindo inicialmente o leite condensado. E no ano seguinte, inaugurando no Rio de Janeiro uma sede da empresa no Brasil. A farinha láctea só começou a ser produzida no Brasil na fábrica de Araras, em São Paulo, em 1924. Ao longo das décadas seguintes, foram diversos lançamentos, como em 1932, com o lançamento do Nescau, um achocolatado genuinamente brasileiro. Assim como também o início da produção do leite ninho e também do Nescafé. Posteriormente, tivemos a chegada do Nespresso, do Nescafé Dolce & Guccio, entre outros. No Brasil, também a Nestré faz algumas aquisições importantes, que a tornaram líder de mercado, como a aquisição da indústria de produtos alimentícios Confiança, em 1993, que fabricava os biscoitos Tostines, as balas e os bisquides e os confeitos Singes, e a aquisição da fábrica de chocolate garoto em 2002, tornando a líder em diversos segmentos de alimentos no país. Até o ano de 2030, a Nestré traçou uma estratégia apoiada em dois pilares, onde ela pretende tornar a empresa e todos os seus processos e produtos totalmente sustentáveis e bio-postificados. O produto sustentável é aquele que apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo do seu ciclo de vida, com função, qualidade e nível de satisfação igual ou melhor, se comparado com o produto padrão. Até o ano de 2030, a Nestré pretende aumentar a eficiência do uso da água em todos os setores de sua cadeia produtiva, a fim de garantir retiradas e abastecimentos sustentáveis de água doce, e lidar com a escassez de água em algumas regiões onde ela opera. A exemplo disso, o Vietnã produzirá mais café ou menos água. O Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café e o maior exportador mundial de café robusta, com 2,6 milhões de pessoas, dependendo do setor para sua subsistência. A maior parte do café é cultivada no Planalto Central, onde a agricultura é responsável por cerca de 96% do uso da água da região. Mas, devido às chuvas irregulares, períodos prolongados de secas e extração excessiva, a escassez de água subterrânea representa uma ameaça crescente para os agricultores, famílias e a indústria. A Nestré vem implementando boas práticas para o uso sustentável da água na irrigação do café, dentro de sua rede de Farm Conecta, composta por mais de 20 mil agricultores. Desde 2011, a Nestré trabalha com a Agência Suíça para Desenvolvimento e Cooperação, para melhorar as práticas de irrigação com os cafeicultores do Vietnã, e educar aqueles que estão fora de sua rede, sobre boas práticas agrícolas e gestão da água. A parceria atende mais de 50 mil agricultores. E até 2019, o projeto havia entregado um plano de ação para os pontos de acesso com escassez de água, um sistema meteorológico de alerta precoce, um programa de treinamento com escolas de campo e orientação de agricultores individuais e capacitação de instituições locais. A agricultura sustentável é praticada em uma área de 120 hectares no entorno das nascentes. E para preservar a água mineral dos efeitos nocivos dos produtos químicos, é proibida a utilização de fertilizantes, agrotóxicos e produtos fitossanitários, o que garante a qualidade da água. Além disso, uma série de esquemas de biodiversidade e reflorestamento foram implementados. Em 2012, a Nestlé deu início ao programa Farm Connect, para ajudar a inspirar, treinar e capacitar a próxima geração de agroempresários. The Alliance for Youth, ou Aliança para a Juventude, criada em 2014 na Europa pela Nestlé, é uma plataforma que reúne cerca de 22 empresas multinacionais, que juntas empregam mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo. Elas trabalham em conjunto para a empregabilidade dos jovens. A fortificação de alimentos, de forma resumida, consiste em adição de micronutrientes aos produtos, e é muito utilizada pela indústria alimentícia, para reforçar o valor nutritivo de alguns produtos, colaborando para prevenir deficiência em um ou mais nutrientes na alimentação da população em geral, ou em alguns grupos de riscos. Um exemplo de produtos biofostificado que visa suprir a falta desses nutrientes é a linha Nyon da Nestlé. Esse produto foi desenvolvido, segundo a empresa, baseado na deficiência de alguns nutrientes na população brasileira. A fortificação da linha Nyon é feita com ferro e vitaminas A, C e D, essenciais para a nutrição e a saúde. Afim de atender a essa necessidade de contribuir com a melhoria da nutrição da população, a Nestlé assumiu um compromisso com a redução da eficiência de micronutrientes em todo o mundo, até 2030, investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento de produtos biofostificados, com alto valor nutricional. Líder na indústria de alimentos, é fato que a Nestlé, de alguma forma, faz parte da nossa vida. Afinal, sempre estamos consumindo algum produto dela, seja um biscoito, tomando um copo de leite, comendo algum brigadeiro ou bolo feito com um produto fabricado pela Nestlé. Essa gigante criada lá na Suíça, nasceu com um propósito grande, que é o de salvar vidas, através do combate à desnutrição. E ao longo de seus mais de 150 anos de existência, a Nestlé foram bilhões de vidas impactadas com os seus produtos. A Nestlé é um grande case de sucesso no mundo do empreendedorismo, com uma trajetória que sempre precisa ser analisada e contada, para que sirva de inspiração e exemplo de como um propósito pode transformar uma simples causa em uma grande empresa multinacional, que atende todo o mundo. Me diz aí, qual é o produto da Nestlé que você mais consumiu? O leite condensado, a farinha láctea ou o leite ninho? Deixe o seu comentário. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita e se inscreva no canal e dá uma força aqui para o garoto. E se você já é um inscrito, já aproveita e deixe o seu joinha. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Go Brasil!